Atenção de Deus, em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com qual a hora do dia? Com a palavra o deputado... Vigílio. Carlos Henrique. Para a leitura da ata. A hora do dia? Não, tem que falar, resigui o nome até. Um momentinho, deputado Vigílio Guimarães, nós estamos abrindo a reunião. Abre a reunião, anunciando a hora do dia, por favor, presidente. Com a palavra o segundo secretário, deputado Carlos Henrique, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 16ª reunião extraordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 20 de novembro de 2019. Presidentes dos deputados Agostinho Patruz, Antônio Carlos Arantes e Alencar da Silveira Júnior. Às 10 horas e 11 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião e compareceram os deputados. Agostinho Patruz, Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, André Quitão, a deputada André de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Betinho, Pinto Coelho, Bosco, Braulio Braz, Bruno Engle, Carlos Pimenta, Carlos Soares, Celinho Citrocello, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Coronel Henrique e demais deputados. O deputado Mauro Tramonte, segundo secretário, a Jadoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passe-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que suscita a questão de ordem, o deputado Gil Pereira. A seguir, a presidência registra a presença nas galerias de participantes da Câmara Mirim de Pouso Alto, que suspende a reunião, por uma hora, para entendimentos entre os lideranços sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vêm à mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada uma por sua vez, requerimentos do deputado Cristiano Silveira, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 1.014-2019 seja apreciado em último lugar. E do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 1.205-2019 seja apreciado em primeiro lugar, dentre as matérias em fase de discussão, e que o projeto de lei complementar nº 23.019-2019 seja apreciado antes do projeto de lei nº 5.076-2018. Após questões de ordem, solicitadas pelos deputados Alencar da Silveira Júnior, Sargento Rodrigues, João de Vitor Xavier, pela deputada delegada Sheila, e pelos deputados Mauro Tramonti, coronel Sandro Noraldino Júnior, Alencar da Silveira Júnior, é submetido a votação nominal aprovada em primeiro turno no projeto de lei nº 515-2019, com a emenda nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.205-2019, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Ulisses Gomes, quando a presidência suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças sob apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, solicita a questão de ordem do deputado Gustavo Aladares. Nesse passo, faz uso da palavra para continuar a discutir o projeto de deputado Ulisses Gomes, após o que tem a matéria sua discutida encerrada. Ato contínuo, são submetidos a votação nominal e aprovados cada um por sua vez, o projeto de salvo emenda e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei nº 1.205-2019, com a emenda nº 1. Na sequência, são submetidos a discussão e a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei nº 1.009-2019, na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas nº 1 e 2, e em primeiro turno, os projetos de lei nº 6.089-2015, na forma do substitutivo nº 1. 1.994-2015, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. 3.601-2016, na forma do substitutivo nº 1. E 5.035-2018, na forma do substitutivo nº 1. Isso posto, é submetido a discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno, o projeto de lei complementar nº 23-2019, na forma do substitutivo nº 2. este prejudicando o substitutivo nº 1, com 60 votos favoráveis, dois contrários e um em branco. A seguir, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, o projeto de lei nº 5.076-2018, na forma do substitutivo nº 1 e 5.374-2018. Nesse passo, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 141-2019, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. nº 2.366-2019, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1. nº 1.966-2019, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1 e 1.140 e 1.204-2019. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.014-2019, fazem uso da palavra para discutir os projetos dos deputados Orgal, Andrada e Bartô. Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de hoje, às 18h, nos termos do edital de convocação e para a ordinária de logo mais às 14h, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Suspensos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa. É iniciada há poucos instantes a reunião ordinária desta quarta-feira. Pela manhã foi realizada uma reunião extraordinária em que foram aprovados 15 projetos. 1.014 de 2019, do governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela rejeição do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 que apresenta. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para continuar a discutir, o deputado Bartô, que ainda dispõe de 44 minutos e 30 segundos para o seu pronunciamento. Presidente, eu peço a suspensão por um minuto das reuniões. Os trabalhos estão suspensos por um minuto. Reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa, vamos acompanhar a reunião. Muito obrigado, deputado Bartô. Quero continuar aqui na linha de raciocínio que eu vinha desenvolvendo, presidente Tadeuzinho. Eu tenho certeza, deputado Bartô, que tem muita gente do Partido Novo nesse momento que está de luto como o senhor. Que está triste como o senhor. Porque me assusta muito como as pessoas pregam uma coisa na campanha e constroem outra coisa no governo. A gente não pode fazer campanha simplesmente divulgando uma ideia. A gente tem que fazer campanha defendendo aquilo que nós colocaremos em prática quando nos tornarmos governo. E esse governo pregou uma coisa na campanha e faz outra agora. Essa adaptação ideológica é o que está levando o cidadão a ter uma absoluta incompreensão do que é discutido na vida pública. As pessoas se inojam com isso, as pessoas se distanciam da política com isso. Por quê? Porque as ideias não são claras. Porque aquilo que se defende numa campanha é diferente daquilo que se faz no governo. Admiro quem tem coerência. Eu estava conversando agora há pouco com o coronel Sandro, que é um homem que se qualifica como liberal do ponto de vista da economia. Como a pessoa se considera liberal do ponto de vista da economia e defende a manutenção de imposto, defende a sobrecarga tributária em cima das pessoas, nós estamos num momento em que o Brasil está discutindo a contramão disso. O governo Bolsonaro teve a coragem, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e tem que ser destacada a coragem desses três homens públicos de colocar na pauta do Brasil a rediscussão da nossa matriz tributária, deputado Bruno Engel. O governo federal está discutindo isso, o Congresso Nacional está discutindo isso, a unificação de impostos, a criação, por exemplo, do IVA, que seria um imposto único, o fim da guerra tributária, a criação do modelo que seja mais igualitário para todos os estados. E aqui nós estamos na contramão disso, nós estamos votando para que Minas Gerais se prejudique mais uma vez na guerra fiscal. E da mesma maneira que o governo quer utilizar o funcionalismo público para justificar suas pautas, agora estão querendo usar o pobre de Minas para isso, usar o discurso do Fundo de Erradicação da Miséria, que é uma mentira, mentira, porque não foi colocado um real desse imposto para o Fundo de Erradicação da Miséria. Eu me lembro da luta do deputado André Quintão, que foi quem defendeu a criação desse fundo ainda no governo Antônio Anastasia. Eu tive a oportunidade de relatar esse projeto à época e celebramos a possibilidade de criar um fundo dentro da nossa matriz tributária para arrecadar. Era a única justificativa possível naquele momento para uma coisa como essa, defender o mais pobre, ajudar o mais pobre. Mas isso não aconteceu na prática. O que acontece na prática é um prejuízo ao mais pobre, porque ele é o que mais sente no bolso o impacto tributário. Quem ganha menos é que sente no bolso, de maneira mais cruel e mais perversa, esses 2%. Então estão usando o pobre e a pobreza para justificar mais um tributo, mais um imposto, porque para o pobre isso não vai. Em consideração, em consideração a sua parte, quando o deputado João Vitor comenta sobre isso, é muito importante entender que aquele que é pobre, aquele que não tem muito dinheiro, ele gasta praticamente todo o seu dinheiro no consumo. E os impostos sobre consumo são os mais cruéis, que é o que a gente está fazendo aqui, tornando ele ainda mais pesado. Então o pobre não tem como fugir. O rico, por sua vez, ele usa uma parte do dinheiro que ele ganha e outra parte ele guarda. Então isso ressalva ele de tomar uma tributação mais pesada. Então, importante sim a gente se ater aí para o pessoal que está realmente preocupado, com o pessoal mais carente, que o imposto sobre consumo está prejudicando diretamente eles. João Vitor, vai continuar? Tá. Vou passar de acordo com a ordem que está. Eu creio que ele usou, mas ele não está? Sim, vai lá. Doutor Vigir, por favor. Muito obrigado, deputado Bartô. Primeiro, cumprimentar pelo seu excelente trabalho, conhecido com extrema seriedade. Eu, inclusive, tenho uma extensa emenda a esse projeto e abdiquei de apresentar, pela mesma razão que vou dizer que acho que deveríamos deixar tramitar o projeto, mesmo aqueles que são contrários. Ou eles acham que são contrários da forma que ele está. contrário, porque eu queria, entre tantas emendas que tem, entre tantas emendas que tem, inclusive quanto à maneira como deve ser feita a prorrogação, enfim, uma série de coisas, mas eu quero chamar a atenção aqui que nós temos nichos de tributação, deputado Bartô, que são, que eu tenho certeza que não vão contrariar, não irão contrariar as suas análises. Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir, porque eu tenho acompanhado ao longo da minha vida pública, mas também na minha vida profissional, a questão tributária. E eu acabei me tornando um economista tributarista. E tenho acompanhado muito o que tem ocorrido nas discussões, sobretudo na Europa, mas também nas Américas, sobre a questão da tributação do consumo. Eu concordo com a vossa excelência, mas eu queria dizer que nós temos amplas possibilidades de, a curto prazo, fazer um aperfeiçoamento do ICMS, no sentido dele ter condição de abdicar do seu lado negativo, para nós substituirmos um tributo, um tributo tóxico, negativo, regressivo, para uma outra forma de tributação mais justa e, sobretudo, mais eficiente, que nos ajudaria, ajudaria muito superar a crise fiscal. Eu quero apenas falar isso, vou abdicar, presidente, da inscrição que fiz, por causa da cortesia que fez o deputado Bartô me proporcionando esse abate. E eu estou aqui justificando, Bartô, deputado Bartô, porque é que vou fazer questão de apresentar esse substitutivo, fazer uma discussão profunda sobre ele, da nossa comissão, e também no plenário e até na comissão de vossa excelência, com tanta eficiência, presente. Então, eu creio que seria mais adequado, se aqui nós deixássemos esse projeto sobreviver, portanto, não derrotassem, quem for contra poderia abster, confiando que nós poderíamos aperfeiçoar esse projeto na sua tramitação de segundo turno, que é precisamente o que eu pretendo fazer. Tem, inclusive, presidente, para concluir, a fórmula que o governo descobriu, que é para que não ocorra as perdas, ou os ganhos, segundo o deputado Bartô, se funcionar, de fato, a curva de Laffer. A curva de Laffer, eu estou junto com o deputado Oswaldo Lopes, que não está aqui, já fazendo um teste, como bem sugeriu um dos empresários presentes naquela urgência pública, pegar um produto e testar a curva de Laffer nele. Estamos oferecendo, inclusive, essas alternativas dentro das emendas que estamos propondo. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer, mas tomei do seu tempo, mas poupei o tempo dos colegas, porque eu estou abdicando da minha hora inteira de discurso, do qual substituí pela parte com a excelência que eu conceder. Obrigado. Ok, obrigado aí pelas palavras também, o deputado Virgílio. E, antes de passar para o deputado Sandro, comentar aqui um pouquinho sobre a curva de Laffer. Eu sou economista também, é uma das minhas formações, e como economista, eu falo bastante, economista não acha, economista não coloca ali uma questão ali que ele acha que é bonitinha. Para ele poder fazer uma tese, ele tem que passar por uma banca, tem que passar por anos estudando a própria economia, depois tem a tese que vai ser questionada, mestrado e por aí vai, como é toda atividade aí que vai do estudo, no caso de mestrado, doutorado. São estudos muito fortes, e que, na caso de economia, são comprovados matematicamente. Então, o economista não acha, o economista tem que provar matematicamente o porquê daquela teoria. Aqui a gente tem a teoria levantada pelo João Vitor, que é bem claro que é o quê? O imposto zero, o Estado arrecada zero. O imposto de alíquota 10% começa a arrecadar. E subir na alíquota vai subir na arrecadação, até uma certa hora, onde você chega a arrecadar um imposto de 100% e você não arrecada nada, porque ninguém trabalha de graça. Curva de Laffer é voltado para a curva da oferta. A pessoa que está produzindo, ela se questiona, vale a pena produzir? Se eu tiver que pagar muito imposto, eu vou estar trabalhando muito para ganhar pouco. Então, prefiro não trabalhar. Essa é uma teoria que faz muito sentido. É claro, cada um aqui sabe muito bem que não trabalharia de graça. Mas, a partir do momento em que você é economista, você tem que comprovar isso de forma matematicamente. o porquê que leva à questão de realmente não ter mais esse estímulo à produção. E lembrando que aqui eu estou falando de estímulo à produção, mas também tem a questão da informalidade e tem a questão da busca alternativa. Exemplo, ficou muito caro, aí nós vamos para a demanda. Ficou de demanda. Se está muito caro, eu não vou comprar isso, eu vou comprar do Estado vizinho. Informalidade. Nenhum empresário quer ser informal. Nenhum empresário quer ter um passivo tributarista ali. Nenhum empresário quer correr o risco de ser preso, de ter seu negócio fechado. Então, o que ele faz? Ele quer pagar os impostos. Só que, a partir do momento em que ele vê que aqueles impostos são imorais, estão muito pesados, está muito complicado, ele começa a olhar para si e falar assim, será que esse imposto é justo? Ou será que esse imposto é roubo? E aí, a partir do momento que o empresário entende que o imposto é roubo, ele pensa logo em seguida, sonegar é autodefesa. E aí, para ele sim, justifica moralmente que ele pode sonegar, pois aquele imposto não é justo. E aí, sendo assim, ele começa para o caminho da sonegação. E aqui, como todos nós temos nossas vidas, nossas rotinas, a gente não gosta de sair das nossas rotinas. Mas se a gente é empurrado, compelido a sair da nossa rotina, a gente vai procurar uma alternativa que acomode-se novamente a nossa rotina. E uma vez que o empresário acomoda na rotina dele a sonegação, aí o caminho é sem volta. E aí, por isso se perde tanta arrecadação, porque ele deixa de pagar qualquer tributo, porque está na informalidade. Então, lembrando, tem a questão de que o empresário olha e fala, o tributo está pesado, não vou produzir mais. Tem a questão que o empresário olha e fala assim, imposto é roubo, só negar a autodefesa. E tem a questão de que o consumidor olha e fala, está muito caro, vou consumir no Estado vizinho. Que aí, todos aqui são deputados, viajam bastante o Estado, tem várias cidades aí que estão no limite do Estado de Minas Gerais, e vocês mesmos podem perceber quão devastador está a situação de Minas por ponto de encosto. Posto de gasolina, se você não abastece em São Paulo, se você não abastece no Rio, se você não abastece no Espírito Santo, e entra no Estado de Minas Gerais com o tanque no vermelho, você pode começar a rezar, já era. É no mínimo 70 quilômetros, 50 quilômetros para dentro para você achar um próximo posto. Então, gente, isso é o resultado prático. A gente não precisa, deputado Virgílio, é testar. Já foi testado antes. O ponto ideal da curva de Laffer, onde os economistas debatiam bastante, já foi segmentado em 33%, que é exatamente o imposto que a gente paga hoje, porque 25% é por fora. Se for considerar por dentro, é 33%. E qualquer questão acima disso, infelizmente, não ajuda a economia e não ajuda a arrecadação. Então, vale lembrar que eu estou aqui pelo Estado. Eu acredito no que eu estou falando. Eu leio, eu estudo, está comprovado. Então, melhor para arrecadação do Estado realmente é baixar imposto. Coronel Sando, com a palavra. Obrigado, deputado Bartô. Senhor presidente, membros da mesa. Muitos já se manifestaram aqui sobre o projeto 1014, que amplia, prorroga a vigência desse acréscimo de 2% de tributos numa carga tributária que já é elevada de 25%. Olha, o João Vítor citou Laffer, Bartô também citou Laffer com questões técnicas sobre carga tributária. Mas, assim, para ser bem simples sobre isso, Bartô, e não vou fazer uma crítica aqui ao governo Zema, ao Novo, cada um faz o governo que acha que lhe é mais adequado. Compete a gente aqui no Parlamento se alinhar as propostas ou não. E eu já disse isso em diversas oportunidades. estou alinhado com o governo Zema em diversas propostas. Mas essa de aumento tributário ou manutenção de um aumento de imposto que aconteceu no governo anterior, eu não posso me alinhar ao governo. Por uma questão de princípio, eu passei a campanha inteira dizendo que jamais na minha vida eu votaria um projeto de lei para que aumentasse tributos. Isso eu não faço, porque é um desrespeito com o empreendedor brasileiro, com o dono de comércio, porque a nossa carga tributária já é muito elevada. Então, não há sentido aumentarmos tributos. Muito pelo contrário, talvez uma redução tributária pudesse proporcionar, e muitos economistas dizem isso, um aumento na arrecadação. Então, Minas Gerais hoje, pelo governo que tem, e por alguns deputados que se elegeram defendendo essa bandeira, ela não tem, o governo não tem que propor aumento de tributo, tem que achar alternativas para que haja uma redução, mesmo que seja gradativa, de todos os impostos. Então, é isso que eu gostaria de dizer a respeito desse assunto. E vou aproveitar esse momento, deputado Bartô, e peço a sua compreensão, e do presidente também, porque eu tenho que me desviar um pouco do tema, porque eu não posso deixar de me manifestar sobre o que aconteceu aqui anteriormente. Igual nós estamos aqui, deputado Bartô, eu estou falando, nós estamos obstruindo. Não adianta a gente falar que não está obstruindo. Não, nós estamos obstruindo a votação do projeto 1014. Por quê? Estamos retardando. Você pode ter opinião diferente, mas é isso que a gente está fazendo, porque nós não concordamos com ele. Aí, o deputado do PT, Ulisses Gomes, estava na tribuna usando o tempo regimental de uma hora para dar explicações sobre o projeto 1205, desviando várias questões técnicas, e dizendo que não estava obstruindo. E que as suas ações anteriormente, de apresentar requerimento para que o projeto passasse em outras comissões, também não era obstrução. Agora, isso é o quê? Está brincando com a inteligência da gente, do mineiro? É claro que é obstrução. Agora, o que me deixa indignado é não admitir que está obstruindo, não tem nada de errado. É regimental, faz parte do parlamento. E aí, em decorrência disso, eu estava informando o público lá fora, diretamente interessado, que são policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes sócio-educativos, agentes penitenciários, do que estava acontecendo aqui no plenário. Que, apesar, e em decorrência de um acordo que já estava estabelecido, feito, ainda assim, o deputado retardava a votação com obstrução, usando esse tempo de uma hora. Isso aqui é transparente. Tem uma TV Assembleia que manda essas imagens para todo mundo. Não tem nada feito aqui, às escondidas, quando os deputados estão na tribuna, ou estão aqui falando e se manifestando. E eu usei o meu smartphone, porque, gente, não tem como fugir da tecnologia, não, para o pessoal saber o que estava acontecendo. Quando eu passei aqui, que estava nessa posição, o deputado Cristiano do Partido dos Trabalhadores, ele me chamou de mentiroso. Espera, eu preciso falar isso aqui, porque, agora recente, senhor presidente, e olha como as coisas funcionam, jornal o tempo. Eu vou ler aqui, não. Estado de Minas, senhor presidente, em meio ao debate, os deputados André Quintão e Coronel Sandro quase saíram no braço. O petista reclamou da postura do colega que, em vídeo selfie, dizia que a oposição estava obstruindo a votação. O Coronel Sandro chamou Quintão de mentiroso. mentira é do Estado de Minas, não é o jornal o tempo, não. Isso aqui é uma notícia mentirosa. E aí passa-se isso como verdade. E eu não sei porquê, até então, que eu não tinha visto as imagens que a minha assessoria fez. Disseram-me, o próprio deputado disse, não, eu fui para apaziguar. Foi para apaziguar? Nada. O senhor foi para me agredir. Isso prova que quem destila ódio é o Partido dos Trabalhadores. E eu tenho imagens para provar. E depois vocês ficam falando que somos nós que criamos confusão. E aqui dentro do plenário, o senhor foi para me agredir. E tem imagens. Então não adianta contar uma outra história, senhor presidente, porque depois dizem que nós, conservadores, ah, são esses deputados do Bolsonaro que eles são agressivos. É, esse pessoal fica propagando ódio. Aqui está a prova de propagar ódio. Ô deputado, eu peço por venda, por favor. Porque isso foi muito grave aqui hoje. É para encerrar, por favor. E quase. Se o deputado Cássio não me levasse para fora, eu seria agredido aqui dentro desse plenário. Então, isso serve para desmascarar esse Partido dos Trabalhadores e seus deputados que falam que defendem a paz, que defendem o equilíbrio, que defendem o acordo. Não tem nada de paz, não. Eu iria ser agredido se o deputado Cássio não estivesse entre mim e o deputado André Quintão. Eu seria agredido. E faz isso aqui dentro do plenário. Por que ele não faz lá fora? Porque lá fora ele pode topar no tapa. Lá ele pode ir para a porrada. Deputado, eu vou pedir compreensão. Eu chamo para ir para fora se for o caso. Eu vou pedir compreensão. Só para encerrar. Porque foi grave, deputado. Isso aqui foi grave. Sei que foi grave. Foi grave. Mas eu tenho que entender a ideia aqui. E eu peço desculpas por ter usado a paz para falar sobre isso. Mas era a oportunidade que eu teria. Porque até então, até eu estava acreditando. Quase que me convenceram que ele foi lá. Não, eu fui lá para apartar, para te segurar. Mentira, seu presidente. Mentira. Agora eu estou falando que é mentira. Porque tem uma imagem e todos podem ver como ele saiu daqui do fundo e se dirigiu até a saída do plenário. Se não fosse o deputado Cássio, salvo engano, o deputado Gustavo, que estava entre mim e ele, e eu nem veria o que teria acontecido. Porque se eu estiver vendo, vai levar do mesmo jeito que vier para cima de mim. Então, eu falo isso aqui porque não pode passar em branco. Se esse episódio nunca aconteceu, o que aconteceu dessa vez? E dessa vez, acusam-me aqui, seu presidente, muitas das vezes, de me referir ao partido dos trabalhadores de modo como eu não deveria ficar buscando coisas do passado. dessa vez, quem me chamou de mentiroso e me ofendeu foi o deputado Cristiano. Quem foi para cima de mim para me agredir foi o deputado André Quintão. E as imagens estão aqui para provar que eu nunca vi ninguém se dirigir a um palco de contenda para separar da forma como ele foi e que se não fosse os dois deputados entre mim e ele, eu não teria sido agredido. não teria visto nem o que tinha acontecido. Então, peço desculpas mais uma vez, seu presidente, mas eu tinha que me manifestar sobre isso. Muito obrigado. Bem, só fazer um terceiro comentário a respeito da questão da obstrução, é que eu não vejo a minha postura aqui como obstrução. Se fosse obstruir, eu teria apresentado emendas, teria tirado o projeto de pauta, teria feito discussão em todos os outros projetos. Aqui, realmente, de fato, estou trazendo o momento onde eu posso discutir o projeto tratar e trazer à luz aos demais deputados que estão aqui na casa de que aumento de imposto hoje não é aumento de arrecadação. Teve até na nossa discussão na audiência pública que alguns tiveram presente, faço convite aqui para que eles possam observar em vídeo, no dia 13, agora de novembro, às 15h30, na nossa audiência, teve um senhor que trabalhava no estado de Goiás e comentou que lá os produtos bovinos foram reduzidos à alíquota de 18% para pouco abaixo de 2% e isso fez com que dobrasse a arrecadação daquele estado em menos de um ano nesses produtos. Então, aqui que fica o ponto, exatamente. Aumentar imposto não resolve a situação. Aumentar imposto a gente só sobrecarrega mais e torna mais cruel a situação de quem produz e de quem quer comprar coisas. Enfim, Gustavo Santana com a palavra. Obrigado, Batu, pela parte, mas, senhor presidente, gostaria de pedir a compreensão dos meus pares, da mesa, para ver se a gente coloca em votação que nós começamos desde 10 horas da manhã esse projeto que já passou pelas comissões e voltará agora no segundo turno, onde terá tempo de cada deputado apresentar sua ideia, debater sua opinião. Eu peço a vossa excelência e a compreensão dos pares que a gente coloque em votação. João Vitor, vai querer falar? Eu vou fazer uma questão de ordem, mas eu aguardarei o momento adequado após a fala de vossa excelência. Alencar, com a palavra. Eu vou falar depois de vossa excelência, mas eu gostaria de, primeiro, o seguinte, ter no assunto de vossa excelência e deixar minha opinião só uma. Eu vou votar favorável e no segundo turno estarei colocando uma emenda muito bacana. Nós vamos voltar ao que era antes. O mesmo combustível que esse plenário aumentou, nós vamos ter a condição de abaixar no projeto do governo. Então, eu gostaria da opinião pública que a gente, combustível, a gasolina, o diesel, o que foi... Não, ele não fala, mas ele fala em tributação, Marília. E aí, uma emenda, ela não é uma Frankenstein. Aí, a opinião pública, a opinião pública vai poder fazer uma pressão nessa casa. Eu não estou votando aumento de imposto. Nós estamos mantendo e votei a contrário, votei a contrário anteriormente. Então, voto favorável com essa emenda para tramitar, porque, infelizmente, agora não tem jeito de colocar. Agora, também colocando os acontecimentos desse plenário, eu acho que tem 26 anos que nós estamos aqui, foi a primeira vez que eu vi o que a gente viu aqui hoje. para chegar num extremo, na porrada e tudo mais. Primeiro, eu gostaria de comunicar a todos os deputados novos desta casa que quando você dirige a palavra, para não falar que é pessoal, você não pode dirigir a pessoa. O deputado que me antecedeu agora, ele colocava e olhava para o deputado André Quintão que ele não pode fazer isso. Deputados, novatos dessa casa, Vossas Excelências, tem que dirigir a mesa para não ficar pessoal, porque senão vai continuar acontecendo isso aqui. Em 26 anos eu estava ali em cima e estou vendo a primeira vez que nós chegamos e aconteceu o que aconteceu. E para não acontecer outras vezes, eu acho que nós temos que segurar aqui. O João Vitor colocou a coisa certa. Nós temos divergência de opiniões, mas aqui a liberdade tem que ser respeitada. cada um pode falar o que for. Se hoje existe a internet que está gravando de citar, cabe também o deputado falar aqui a mentira e deixar rolar, deixar rolar. Não pode continuar dessa maneira que está aqui hoje. Não pode continuar de olhar, colocar dedo, de olhar, de justificar. O presidente tem que chamar e tem que chamar atenção. todos nós aqui dirigimos a mesa. Eu posso falar de João de Antônio que está do meu lado, mas eu falo para o presidente. Ninguém pode olhar, encarar e apontar para o outro. Então isso nós não podemos deixar acontecer nessa casa, Bartô. Quanto tranquilidade. Vossa Excelência fez aqui uma colocação também. Vossa Excelência mostrou. Então Vossa Excelência ajudou como líder do governo que é, mostrando que vai votar contra o governo, mais pacificou essa casa. E nós temos que falar. O deputado João Vitor deixou claro. Nós temos divergências nas nossas ideias, mas não pode passar. Daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Vai ser aquele João que não aguenta voltar para casa. Vamos ter um ambiente de trabalho e olha aqui, nós convivemos mais aqui do que com as nossas famílias, com os nossos filhos, com as nossas esposas. Já imaginou se amanhã, daqui, uma semana continuar do jeito aqui? Vai chegar para a Assembleia agora? Que vontade que você vai ter de trabalhar? Então, isso nós não podemos deixar acontecer. Se existem divergências entre o partido A e o B, a diversidade tem que ficar no microfone, nas ideias. Não pode partir para a agressão. Eu acho que, senhores deputados do primeiro mandato, quando dirigirem a palavra a qualquer um, dirija-se à mesa. Não tem esse negócio de olhar, virar e apontar dedo. E olha aqui, a galeria que ajudou. Pior, todo mundo sabe, que estava tudo acertado. Essa casa, desde semana passada, desde quando o presidente chamou, nós sentamos ali dentro, as lideranças conversavam, estava tudo acertado. O projeto que foi votado hoje aqui foi uma vitória, não foi do A, do B, da segurança que estava aí, ou do partido que defende a segurança, ou que defende a saúde, ou que defende o que for. Foi a Assembleia que construiu, nós só votamos isso aqui hoje porque a Assembleia independente de qualquer partido, todos os 77 deputados, Bartô, participou dessa construção. Não adianta buscar, está obstruído, não, pode falar, pode falar o que for. E obstrução é legítimo. E a galeria tem que começar a entender. Quando o deputado está falando aqui, ele não está falando só para aqui, para a galeria, não. Tem as notas taquigráficas, tem a TV Assembleia que nós criamos, nós estamos na internet e está indo para o mundo afora. Então é isso que a galeria, a TV que eu criei, há 24 horas, dá para mostrar o que acontece aqui dentro. A galeria tem que começar a respeitar essa casa. Aqui a casa do povo é, mas aqui é a casa de um povo educado, aqui é a casa do povo que sabe. E quem conduz os trabalhos dessa casa é o presidente da Assembleia. Não é pressão de galeria, não é pressão desse ou daquele grupo. Por muito mais, nós já tivemos aqui, e o pessoal antigo lembra perfeitamente, todas as galerias aqui, tomadas de funcionários públicos. Agora a política é muito engraçada, só muda o ator. Quem era contra ontem, hoje é a favor. Quem era a favor, hoje é contra. eu quero só lembrar, nós precisamos fazer uma casa prazerosa de se vir, trabalhar e conviver com todos os companheiros aqui dentro. Obrigado. Sobre esse assunto, eu vou encerrar por aqui, porque senão faltam 15 minutos do tempo para a gente poder debater a questão do tributo, e vai ficar só nesse ponto aí que toca muito a paixão de todos. mas enfim, sobre a questão de acordo aqui que o próprio deputado Alencar namorou, agora eu volto a conversa pra nós, deputados que estamos aqui nessa casa. Nós somos 77 deputados que representam o povo. O povo que colocou o voto na gente, acredita na gente. Eles acreditam no que nossas decisões vão ser melhor pra aquilo que a gente acredita. Acordos fazem parte, a gente consegue entender o lado do outro, a gente consegue ver como que dá pra trabalhar entre abrir mão de alguma questão pra poder ganhar mais peso com outra questão. Mas tentamos entender também como que emendas utilizadas nessas negociações podem ser maléficas. Como que a gente se sente nesse ponto de que o dinheiro vai contar mais do que a decisão. Então eu peço pra que todos aqui, tem muita gente que estava defendendo esse projeto já antes, que pensem nisso, vocês representam um povo, um povo que confiou em vocês, vocês têm voz de representantes pra fazer aquilo que vocês entendem como certo. Não deixem emendas influenciar nas decisões de vocês. Emendas realmente tem um ganho muito bom com o nosso público, com os nossos municípios, eu pessoalmente faço substituição técnica, mas eu vejo como que o apelo é grande por isso. Mas vamos nos ater ao que essa casa representa. essa casa aqui representa a visão de todo um povo através daqueles que representam eles. Então vamos ater um pouco mais disso também e ser mais fiéis as nossas convicções. Então com relação ao imposto aqui pra finalizar, a situação exatamente é essa. Infelizmente realmente o imposto vem do governo do partido que eu faço parte, um partido que sempre defendeu a queda de imposto, tem seus motivos pra poder estar lá defendendo o contrário agora. O que eu acredito e o que eu sempre acreditei e o que eu sempre defendo é que tem que cortar na carne, tem que achar as medidas de austeridades que realmente vão baixar as despesas, tem que liderar inclusive aqui a nossa casa e outros órgãos pra que possam fazer parte desse esforço comum de houver cortes de despesas, tem que estar participando mais nas discussões no cenário federal para trazer mais recursos para Minas nós temos que liderar, nós temos que fazer diferente, nós temos que ter austeridade, mas passar a conta pro cidadão através de imposto não é opção mais, nossa carga já está muito pesada, nossa carga está cruel, ela acaba com os empreendimentos, acaba com empregos, acaba com renda, custa muito caro para aquelas pessoas que estão fazendo seus consumos, a gente reprime essa demanda, reprime pessoas para que poderiam estar comprando e sobrecarrega todos os cidadãos mineiros, então para você de Minas Gerais, você mineiro que não aguenta mais imposto, grite forte, cobre seus deputados, participe das redes sociais, venha até nossa casa, brande por simples frase, Minas não aguenta mais impostos, obrigado. só um apelo aqui a todos os deputados e vários aqui já sinalizaram positivamente para que nós possamos entrar no processo de votação, então agradeço ao deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado Virgílio Guimarães, deputado João Vitor Xavier, deputado Bruno Engler e deputado Gustavo Valadares que retiraram os nomes para discutir o projeto. Vamos então prosseguir a discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1014 de 2019. só para questão de ordem do deputado João Vitor Xavier em seguida. Se o senhor considerar adequado, faço depois de acordo para não atrapalhar. Por favor, deputado, pode. Presidente, só para fazer uma questão de ordem, considero importante e ela vem no cerne da questão do que nós vivemos aqui hoje. No ano passado, presidente, deputado Noraldino, há de se lembrar disso, nós tivemos até uma discussão de ideias mesmo a respeito do funcionamento do plenário e naquela ocasião nós apresentamos à mesa a questão sobre as filmagens internas aqui no plenário, dentro do plenário. No meu entendimento, que é pessoal, obviamente, todo mundo tem o direito de discordar, a televisão, a transmissão do plenário é da TV Assembleia. É muito incômodo um deputado estar aqui e o outro está filmando. Você está aqui do lado, você está com o dedo no nariz, você está ligando para uma pessoa, você está conferindo uma votação. Então, presidente, no ano passado nós fizemos esse pedido e lembro que houve uma deliberação da mesa da casa de que não seria permitido filmagem individual no interior do plenário, aqui dentro do plenário. eu gostaria de saber como questão de ordem, presidente, se isso ainda está válido, se essa regra ainda está valendo, se a mesa da casa mudou alguma coisa, porque se estiver valendo, eu acho que isso tem que ser cumprido por todos os deputados. É assim nas nossas instituições, eu trabalho numa empresa privada e lá eu cumpro regras, quem vem do exército cumpre regras, quem vem do hospital, quem vem da polícia, todo mundo cumpre regras. E as regras têm que ser cumpridas aqui também. Gostaria de saber se está válida ou não a regra de não ser permitido filmagem individual por parte dos deputados ou de terceiros no interior do plenário. É a minha questão de ordem, presidente. Se a gente caminhar, senhor presidente. Sim, só respondendo a questão de ordem do deputado João Vitor Xavier, a assessoria da mesa aqui já nos entregou, existe uma decisão de mesa datada do dia 1º de outubro de 2018, exatamente na época em que ocorreram esses fatos e eu quero comunicar aqui, reinterar aqui essa comunicação a cada um dos deputados e vamos fazer também que essa decisão da mesa chegue ao gabinete de cada um que diz expressamente da proibição das imagens dentro do plenário da Assembleia Legislativa. Nós, além disso, está também restrito a filmagem às áreas de acesso restrito dos deputados, ou seja, no Salão Branco, no Salão Vermelho e nas áreas internas e próximas aqui ao plenário. Portanto, a presidência reintera esta determinação, informa aos parlamentares que está vetada e vedada a filmagem dentro do plenário para que os trabalhos e mais do que isso, para que de acordo com o inciso 10 do caput do artigo 5º da Constituição da República que considerem invioláveis a intimidade e a imagem das pessoas. por isso, a decisão é válida, não está sendo colocada aqui sobre um caso específico, mas é uma decisão da mesa que tem validade. Ela pode ser discutida, ela pode ser debatida, mas, acima de tudo, ela deve ser cumprida. Encerra-se, portanto, a discussão e passamos a palavra para encaminhar ao deputado Dorgal Andrade. Presidente, eu ponho para encaminhar. Para encaminhar, senhor presidente. Dois minutos. Eu vou botar assim, não vou encaminhar. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o deputado Alencar aqui pela fala, relembrar os nossos pares, nossos colegas, de sempre se direcionar à mesa. Fui vereador em Belo Horizonte, tivemos muitos problemas enquanto os parlamentares direcionavam uns aos outros, então com essa experiência hoje aqui, venho parabenizar, acho muito importante que os parlamentares direcionem o senhor presidente à mesa. Me direcionando aos senhores, presidente, estou agora aqui encaminhando a votação do projeto 1014, que é um projeto que tenta hoje convencer essa Assembleia Legislativa de fazer a manutenção do aumento de dois pontos percentuais na alíquota de ICMS. Está errado lá em cima. Senhor presidente, peço respeito aos pares para concluir minha fala. Senhor presidente, então estamos... Está em discussão, mas está em votação. Estou encaminhando. Votação. Então, só pedir respeito ao deputado. Senhor presidente, encaminhando aqui agora a votação do projeto 1014, gostaria de relembrar aos pares que nós estamos votando um projeto de autoria do governo de Minas Gerais, que está tentando convencer aqui a nossa Assembleia Legislativa de validar um projeto que aumenta em dois pontos percentuais alíquota de ICMS de alguns produtos e serviços do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, é louvável que, sim, este governo tem tentado enxugar os gastos públicos, tem trabalhado para reduzir a máquina pública, mas não é com a manutenção desse aumento de imposto que nós vamos resolver o problema da receita do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, já foi citado por alguns deputados e deputadas a curva de Laffer prova que existe um limite para arrecadação de imposto, existe um limite para cobrança de imposto e nós já extrapolamos e muito isso aqui no Estado de Minas Gerais. Nós não podemos espantar as empresas e os investidores para os Estados vizinhos e não é aumentando esta arrecadação atingindo diretamente o bolso do contribuinte que nós vamos resolver o problema da arrecadação, o problema das finanças do nosso Estado. Portanto, senhor presidente, concluo minha fala em caminho contra este projeto que visa a manutenção do aumento de impostos proposto aqui pelo governo de Minas Gerais. Digamos não ao aumento de impostos, vamos defender o mineiro, defender o contribuinte. Em caminho não ao projeto 1014. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra para encaminhar o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Eu venho de maneira muito breve também como os pares encaminhar o voto contrário ao projeto 1014. Quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra este governo, inclusive, em diversas oportunidades, trabalhei junto do governo para aprovar matérias que eu acredito serem importantes para Minas Gerais. Hoje mesmo, tivemos o prazer de votar e aprovar em primeiro turno o projeto 1205, pelo qual eu e diversos parlamentares batalhamos muito para que pudesse ser votado de maneira mais rápida e para que a gente pudesse resolver o problema do 13º e do salário no 5º dia útil dos servidores públicos, mas, em relação a esse projeto, não tem como votar com o governo. O Estado de Minas Gerais já tem imposto demais. A população não aguenta mais pagar imposto. Nós elegemos o Romeu Zema justamente com essa esperança de diminuir o tamanho do Estado, diminuir o peso do governo nas costas do contribuinte. E eu entendo que Minas Gerais esteja em um estado de crise, que o governo vem aqui falar que é necessário a manutenção desse aumento de imposto, mas eu não consigo concordar. Estava conversando hoje com um deputado da base do governo, fiel escudeiro do governador, e fiz a pergunta, será que o Novo, se fosse um partido de uma Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional de algum lugar que ele não está no governo, ele teria essa compreensão de votar uma manutenção de aumento de imposto? Eu creio que não. Em todos os estados e também no Congresso Nacional onde eles não são governo, eles têm total firmeza de combate aos impostos, de diminuir o tamanho do Estado, mas aqui no único estado onde eles ocupam o Poder Executivo, eles entendem as necessidades e pedem a nossa compreensão para um aumento de imposto. Eu sou o contrário, até porque o aumento de imposto, ele excede o governo Romeu Zema, ele vai aumentar o imposto até 31 de dezembro de 2025. Eu acho, inclusive, que se essa matéria vier para o segundo turno, deve haver uma mudança para manter o aumento de imposto durante o governo Zema e se o próximo governador quiser aumentar imposto, ele que o faça. E gostaria de falar aqui também sobre os itens que são taxados. Dentre os itens taxados, encaixados como supérfluos, a gente tem cerveja sem álcool, bebidas alcoólicas, exceto aguardante de cana ou melaço, cigarros, exceto embalados em maço e produtos de tabacaria, armas. Arma não é produto supérfluo, arma é instrumento fundamental da legítima defesa do cidadão. Toda vez que a gente fala de aumentar o posse e aporte de arma, qual que é a desculpa dos que se opõem? Como é que o pobre vai comprar arma? A arma é muito cara. A arma é cara dentre outras coisas porque o imposto é tão alto, que o pessoal acha que tem que ficar taxando e sobre-trachando arma de fogo. Então, não deveria estar nessa lista de produtos supérfluos, refrigerantes, bebidas isotônicas, bebidas energéticas, rações tipo PET e aqui a gente tem o deputado Oswaldo Lopes, deputado Noraldino, que defendem a causa animal, sabem da importância para quem tem um animal de estimação de comprar esse produto e não é supérfluo, não é opcional, você não pode deixar seu cachorro passando fome. Então, também é uma questão complicada. Perfumes, águas de colônia, cosméticos e produtos de tocador, exceto xampus, preparados antissolares e sabões de tocador de uso pessoal, alimentos para atletas, telefones, celulares e smartphones. Telefones, celulares e smartphones não é bem supérfluo. Para alguns hoje, é até meio de vida, é onde as pessoas fazem suas relações profissionais, é onde eles conseguem estabelecer negócios, onde montam plataformas digitais. Você encarecer o acesso ao smartphone, aos telefones celulares, é cercear as pessoas mais pobres o direito a ter essa plataforma de inserção na era digital que gera tantas possibilidades de crescimento econômico e de empreendedorismo. Câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes acessórios, equipamentos para pés esportivas, excesso de segurança, equipamento de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive altos falantes, amplificadores e transformadores. Além, é claro, também está no projeto de lei a questão dos serviços de telefonia. Não acho que a saída para o nosso Estado seja o aumento de imposto, seja dos ditos produtos superfluos, seja da telefonia. Eu acho que o contribuinte está estafado de carregar esse Estado gigante nas costas. Eu acredito que o governo liberal tem que buscar soluções criativas para os problemas do Estado, como fez de maneira brilhante, não, na questão do 1.205, falo, olha, consigo resolver o problema dos servidores se a gente adiantar os recebidos da economia. E existem diversos ativos do Estado que o governo pode explorar para buscar solucionar a crise financeira. Não acho que a solução seja onerar cada vez mais e jogar para o cidadão mineiro a responsabilidade de consertar a crise econômica que os governos construíram. Muito obrigado. com a palavra para encaminhar o deputado Duarte Bechir. Muito bem. Senhor presidente, nós temos histórias criadas nos nossos trabalhos anteriores. Eu fui vereador em Campo Belo e o expediente que nós adotávamos quando vereador chama indicação ao prefeito. Indicamos ao prefeito a necessidade de pavimentar a rua tal, de reformar o o posto de saúde, de comprar veículo, nós indicávamos as despesas e o legislativo pouco cria receita ou quase não cria nenhuma receita. Nós hoje no legislativo estadual nós estamos diante de uma situação que eu posso tratá-la de voto de responsabilidade. E por que voto de responsabilidade? Sabemos nós e ninguém melhor do que nós, deputados, sentimos na pele a solicitação dos servidores públicos do Estado quanto ao parcelamento de seus salários, quanto ao pagamento de 10º e com toda certeza a aprovação do PL 10.14.2019 tem influência direta na vida do servidor, direta. Eu, deputado Duarte Bechir, no governo passado votei favoravelmente a essa lei e o governador à época, Fernando Pimentel, nos dizia somente será usada se o Estado tiver em situação financeira difícil. E foi o que aconteceu. E agora não é diferente. Estão discutindo a curva do LAF para cá, a curva do LAF para lá, discute a situação do povo de Minas e dos funcionários públicos. É boa. O governo está pagando o salário em dia? O governo está tendo investimento? Quantos hospitais regionais estão para serem concluídos? Aí eu quero fazer uma pergunta, presidente. É hora, é hora de reduzir as economias do Estado? aqui não se está em discussão aumentar. Quem disser que estamos aumentando, quem disser que estamos aumentando, está faltando com a verdade. Ninguém aqui está aumentando. Nós estamos mantendo a arrecadação do governo porque o Estado, o governo, o povo, os funcionários estão num momento de muita dificuldade. o voto mais fácil aqui hoje é dizer eu sou contra o aumento. O voto mais fácil é dizer olha, esse aumento aí o povo vai pagar. É o voto mais fácil. Agora, o voto da responsabilidade é aquele que diz eu quero o bem do meu Estado indiferente de quem governa. Eu não sou do partido governador. Aqui não fiz compromisso de ser da base do governador. O meu compromisso é com Minas Gerais. E o compromisso que eu tenho com o Estado diz respeito ao meu voto. Encaminho favoravelmente em nome do povo mineiro em nome da economia e do equilíbrio das finanças do nosso Estado. Meu voto é assim, presidente. Registro, quero registrar aqui a presença dos alunos do curso de pedagogia do Centro Universitário UNA da Unidade Barreiro que nos honram aqui com a visita e com a presença nesta tarde. Com a palavra para encaminhar deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde também ao público que nos assiste das galerias e também em casa através da TV Assembleia e da internet. Senhor presidente, que situação curiosa e até em certa medida estranha. Dois deputados de um mesmo partido encaminhando votações em sentidos opostos. Que curioso e até que medida estranho um deputado do partido do governador encaminhando uma votação contrariamente a um projeto do próprio governador. É curioso, é estranho, mas certamente é compreensível. É compreensível porque estamos todos em nossos primeiros mandatos. e é dura, é muito dura a transição da teoria, do ativismo, na qual o olhar está voltado apenas para o norte, para o destino que a gente quer chegar, para a dura realidade e responsabilidade de ser governo e de impactar a vida de 21 milhões de mineiros com as nossas decisões. Essa realidade, essa responsabilidade exige em seu presidente que o nosso olhar esteja ao mesmo tempo no destino que queremos chegar e nos obstáculos do caminho. Se pegarmos um trajeto, um trajeto bastante conhecido para Minas Gerais e para o nosso governador de Araxá para Belo Horizonte, colocarmos no GPS e, se tentarmos seguir em linha reta, o ônibus cai na primeira curva da Serra da Canastra e esse ônibus é o nosso Estado com 21 milhões de pessoas dentro. Não podemos ter a irresponsabilidade de seguir cegamente um objetivo e de ficarmos distraídos para as curvas, para os obstáculos e para todos os desafios que temos antes que superar. com o olhar no norte, com o olhar no destino que quer chegar, esse governador fez coisas fabulosas. Foi apresentada e foi aprovada por essa Assembleia Legislativa uma reforma administrativa que promoveu substancial enxugamento da estrutura do Estado. Diversas medidas de eficiência do gasto foram adotadas. Simplificações de procedimentos, ganhos de eficiência que geraram economia para Minas Gerais até o nível máximo do detalhe de atentar para quantos elevadores estarão em funcionamento no Palácio Tiradentes onde trabalha o governador. Não houve despesa que foi taxada de pequena demais ou despesa que foi taxada como irrelevante para o esforço desse governo em economizar cada centavo do cidadão mineiro. Com o olhar onde quer chegar esse governo conseguiu atrair 24 bilhões de reais em investimentos para Minas Gerais conseguiu ajudar na geração de 111 mil novos empregos na abertura de inúmeros negócios. Nossa economia está reaquecendo nossa arrecadação está subindo Minas Gerais está saindo pouco a pouco do buraco em que foi encontrada no início dessa gestão. Os fornecedores de medicamento voltaram a receber os repasses para o IPSENG e para o IPSM voltaram a acontecer a rede de urgência e emergência voltou a funcionar e o SAMU não parou em momento nenhum tudo isso foi conquistado a custa de muito muito esforço mas infelizmente a gente bateu num teto e há um obstáculo no caminho esse obstáculo são as despesas do Estado que não são infelizmente passíveis de redução discricionária esse teto é o que nos obriga a manter cada centavo possível da arrecadação sem poder nos darmos ao luxo de abrir mão de qualquer renda de qualquer receita é duro é muito duro conhecendo como conhecemos a curva de Laffer tanto o governador quanto eu e toda a equipe de governo conhecendo como conhecemos a necessidade de manter mais dinheiro no bolso do cidadão para que ele possa fazer as próprias escolhas a gente ainda se defender como defende esse projeto defender como o governador defende esse projeto mas isso é porque o nosso compromisso é forte nosso compromisso é profundo e antes de submetermos o projeto fizemos a análise de cada um dos itens que estavam sendo apresentados e temos a certeza que em todos eles a manutenção manutenção das alíquotas atuais de impostos não trarão prejuízo para o crescimento e para a retomada da nossa economia é necessário que a gente entenda senhoras senhores e também o público que num cenário como o atual em que o nosso orçamento tem um déficit de 13 bilhões de reais abrir mão dos 800 milhões de receita que esse projeto significa não vai gerar mais dinheiro no bolso do cidadão vai gerar mais dívida para o cidadão uma dívida que terá que ser paga no futuro uma dívida que vai ser paga com juros e com encargos uma dívida que vai sair mais cara para a gente daqui um dois cinco anos do que a gente encarar o problema de frente hoje fazer a curva do caminho necessário é hoje assumir a ação responsável hoje para que a gente possa manter esse estado no caminho do crescimento é ilusório é ilusório rotular esse projeto como redução de carga tributária aliás rotular a rejeição ao projeto como redução de carga tributária a rejeição a esse projeto é aumentar o endividamento é jogar minas ainda mais no cheque especial é empurrar uma conta mais pesada para a próxima geração aliás nem chega tão longe uma conta mais pesada para a gente mesmo pagar não mais do que daqui cinco anos é duro fazer tudo isso mas é necessário e mesmo sabendo de uma eventual oposição das galerias mesmo sabendo de uma eventual oposição da internet mesmo sabendo da possibilidade do nosso nome parar naqueles famosos cartazes e coleções de carinhas é importante que a gente tenha uma resposta uma resposta mineiríssima para isso uma resposta que vem de Guimarães Rosa que nos diz senhor presidente que o correr da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta e esfria aperta e daí afrouxa sossega e depois desenqueta o que ela quer da gente senhoras senhores o que ela quer da gente senhor presidente o que ela quer da gente é coragem e eu tenho certeza que essa casa terá a coragem necessária para tomar o remédio amargo da realidade agora e preparar um futuro melhor para o nosso estado essa é a posição do governador essa é a posição do governo essa é a posição do novo essa é a posição de quem está comprometido em tirar o estado do buraco em dar um futuro melhor para os 21 milhões de pessoas que dependem da gente eu encaminho senhor presidente o voto pelo sim e conto com o apoio dos colegas muito obrigado com a palavra para encaminhar deputado João Vítor Xavier presidente vou tentar não utilizar os 10 minutos mas farei questão farei questão de colocar aqui a minha opinião presidente a maravilha do processo democrático é esse debate de ideias a discussão entre as pessoas é muito legal ver a realidade do partido novo governando eu tenho amigos que fizeram parte da fundação do novo eu tenho parentes meu cunhado por exemplo que mora em São Paulo é do setor financeiro era um entusiasta do novo e eu sempre disse a ele o novo ainda não é um partido o novo por enquanto é um ideário será partido quando chegar num governo e chegou ao governo de Minas com merecimento pelo voto pela pela vontade do povo de Minas Gerais e aí quando um partido se torna partido de verdade vem a consequência de ser partido de verdade e o que a gente vê o novo fazendo é nada mais do que o velho que é quando está no governo toma as medidas e diz o seguinte os fins justificam os meios pelo menos quando eu sou o governo se o novo é o governo o fim justifica o meio e essa história é repetida isso já vem acontecendo há muitos anos desde que a política é política e desde que o mundo é mundo o mesmo que acontece aqui com o novo acontece com a bancada do PSDB há quatro anos atrás o PSDB votou contra eu vi discursos aqui duros na casa duros e outros deputados que naquela época compunham conosco o bloco de oposição votaram contra discursos duros inflamados da liderança da oposição na casa e que hoje vota a favor porque a circunstância do baile democrático como disse o deputado Alencar o roteiro do filme é o mesmo que mudaram foram os atores quem ontem era contra alguns ficaram a favor uns que eram a favor ficaram contra e alguns temos que fazer justiça são coerentes eram a favor naquele momento continuam a favor agora outros eram contra naquele momento e continuam contra agora o que não adianta é proselitismo isso não resolve tem que ser clara com a questão com todo respeito aos deputados que me antecederam mas é um aumento de imposto sim a partir do dia primeiro de janeiro o imposto será aumentado porque no dia primeiro de janeiro a zero hora e um minuto o imposto teria que cair para 25% e a partir de zero e um minuto por uma decisão do partido novo do governador Romeu Zema e dessa assembleia se assim a assembleia decidir o imposto vai subir em 2% para 27% ponto qualquer coisa além disso é mera retórica é uma opção do governador aumentar o imposto ele tem todo o direito de dar as justificativas dele mas nós também temos o direito de acreditar naquilo que o novo defendia que não se gera caixa para governo com imposto se gera caixa para governo é com fomento da economia é com fortalecimento da economia as pessoas levam na brincadeira poxa mas o imposto da cerveja quantos bares são abertos se você tiver um consumo maior de cerveja de refrigerante de água do torresmo do tiragosto quantas mulheres deixam de ir ao salão de beleza porque os produtos de beleza foram encarecidos e não indo ao salão de beleza a manicure não trabalha a cabeleireira não trabalha a esteticista não trabalha é assim que se gera caixa pelo menos foi assim que o manual liberal do novo defendeu é assim que está na cartilha do livres essa é a realidade eu sei que votar esse projeto hoje está sendo doloroso para muita gente do partido novo porque vai contra tudo aquilo que eles pregaram desde a fundação isso aí são as pedras jogadas pelo novo batendo na vidraça e voltando neles mesmo porque a realidade é essa o novo está rasgando aquilo que escreveu eu lembro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao ser questionado em um determinado momento sobre uma obra de sociologia dele que ele disse a frase histórica esqueçam tudo que eu escrevi hoje essa frase pode ser emprestada ao partido novo em Minas Gerais esqueçam tudo que escrevi porque é essa a realidade o que o novo faz no dia de hoje contraria qualquer norma e qualquer cartilha do liberalismo econômico no mundo e com muito respeito a um colega que eu gosto muito que me antecedeu e que falou olha falar de curva de Laffer é bobagem nós temos que falar do problema pois eu quero dizer para esse deputado trazer a teoria econômica aqui para abalizar o que está sendo dito é preocupar com o povo porque quando o imposto aumenta as pessoas não consomem quando as pessoas não consomem o ciclo econômico não funciona e o desemprego aumenta e é isso que está acontecendo no estado em especial um tributo como esse que impacta diretamente no consumo quem está pagando a conta são os mais pobres é o pobre que está pagando a conta porque para o rico 2% às vezes não faz diferença para o consumo pessoal então nós vivemos num país que não tributa o dividendo de quem ganha milhões investindo na bolsa mas tributa em mais 2% o pobre que não tem direito ao mínimo que não tem direito à internet à inclusão digital e me desculpem falar que no dia de hoje telefone celular é supérfluo falar que internet é supérfluo isso é desconhecer a realidade do mundo no qual nós estamos inseridos hoje telefone não é supérfluo internet não é supérfluo isso é equipamento de trabalho para qualquer pessoa para o motorista do Uber para o motorista do táxi para o cara que entrega a comida no iFood essas pessoas precisam do telefone essas pessoas precisam da internet para trabalhar quem não usa um grupo de whatsapp para trabalhar quem não usa a internet hoje para trabalhar e nós vamos falar que isso é supérfluo peraí convenhamos nós estamos aceitando uma proposta que é colocar a conta da falta de estrutura tributária do estado no bolso dos mais pobres e é isso que está acontecendo mais uma vez os mais pobres vão pagar a conta e aqui duas mentiras se desfazem uma de que o imposto era para os mais pobres não é porque não foi colocado um real no fundo de erradicação da miséria e segundo o partido novo é um partido que acredita nos ideários do liberalismo econômico e defende a diminuição de tributos essa verdade também não existe porque o partido novo manda para casa uma manutenção de uma alíquota tributária indesejável para o estado de Minas Gerais e usa o modelo da velha política onde os fins justificam os meios com a palavra para encaminhar deputado coronel Sandro senhor presidente obrigado pela oportunidade de falar nesse plenário mais uma vez já recebi aqui alguns telefonemas algumas mensagens quando eu caminhava pelas ruas de diversos municípios de Minas Gerais uma das coisas que eu falava com muita frequência e aí comerciantes empresários paravam para conversar comigo porque eu dizia que Minas Gerais já tem uma carga tributária muito elevada e que jamais no meu tempo aqui no parlamento eu votaria aumento de imposto qualquer que seja ele porque eu acho que nós temos formas mais adequadas de ampliar a arrecadação nós temos formas mais adequadas de economia e hoje o brasileiro em regra já paga tributos muito elevados que se somados entre diretos e indiretos custam em torno de cinco meses de trabalho de cada brasileiro e brasileira que tem uma ocupação formal hoje e quando a gente visa aprovar uma legislação para manter um aumento de tributo que foi efetuado na época em que partidos de esquerda estavam no governo desse estado e que tem como bandeira cada vez mais taxar as pessoas taxar produtos aumentar tributos enfim governo de esquerda ele quer na verdade é se apropriar de todos os meios de produção ele quer se apropriar até da alma das pessoas e eles começam é assim mesmo quando não podem pela revolução que chamam de revolução mas pra mim é uma grande cisma de uma bagunça quando não podem tomar um governo pela força eles o fazem para tomar o governo através dos meios democráticos disponíveis e dessa maneira começam a colocar obrigações sobre os ombros do estado o estado começa a disponibilizar recurso para quem não produz alguns até justos outros muito injustos é cito como exemplo o injusto por exemplo o auxílio reclusão que foi colocado no cangote do brasileiro via obrigação do estado e assim vai acontecendo e eles começam a aprovar aumento de tributo daí a pouco o empresário quando assusta hoje ele já tem um sócio majoritário que é que é o governo todo empresário hoje paga uma carga tributária elevadíssima mais as contribuições ele não é dono da sua empresa e se nós aqui permitimos que isso continue nós estaremos fazendo prosperar a injustiça então alguém me alertava e me corrijam viu se eu estiver enganado que estaria sendo mantida a alíquota de 27 para um determinado tipo de bebida alcoólica mas não estava para a pinga sim vamos votar eu só queria deixar esse registro que eu não considero justo votar aumento de imposto ou nesse caso como queiram alguns a manutenção de um aumento de tributo que foi criado pelo partido dos trabalhadores só isso solicito para encaminhar deputado André Quintão presidente deputados deputadas primeiro eu queria deixar claro que a minha opinião aqui não é deliberação do bloco o bloco se reuniu e liberou os deputados e deputadas para a votação em primeiro turno eu até não ia fazer aqui a intervenção tinha aberto mão mas talvez para recuperar um pouco a história desse dessa majoração sobre produtos supérfluos até para quem está acompanhando a assembleia porque às vezes os deputados trazem informações a esse plenário que não condizem com a verdade então é nosso papel aqui repor a verdade a constituição federal no ato das disposições transitórias no artigo 82 possibilitou uma tributação adicional de até 2% sobre os chamados produtos supérfluos com o fim específico de combate e erradicação da pobreza Minas Gerais foi um dos últimos estados a adotar essa tributação adicional foi no governo do senhor Anastasia me parece que ele não é um governo de esquerda e nem do partido dos trabalhadores na época ele encaminhou aqui a criação do FEM fundo de erradicação da miséria o FEM tem vários tópicos e fontes de financiamento então só para as pessoas entenderem o FEM é uma coisa esse projeto é outra o FEM pode ter recurso da loteria pode ter recurso do tesouro pode ter recurso de várias fontes inclusive da tributação adicional sobre produtos supérfluos o FEM ele tinha uma validade até 2015 então nós aprovamos no final de 2011 o FEM não a tributação adicional o FEM e a vigência dele até 2030 a tributação adicional vai de 2011 a 2015 em 2015 o governador Pimentel fez a prorrogação até 2019 e agora o governador Zema está propondo a prorrogação à frente então só para esclarecer que essa tributação adicional sobre supérfluo não foi um projeto do Partido dos Trabalhadores agora eu vou dizer que eu fui o relator do fundo de erradicação da miséria defendo o fundo de erradicação da miséria e no meu caso específico não vejo nesse momento específico da crise fiscal do Estado como o Estado abrir mão dessa tributação que já existe queria dizer que essa tributação atinge principalmente os grandes oligopólios da bebida e do cigarro só para a gente saber onde que a gente está mexendo e acho que até o segundo turno eu queria cumprimentar o deputado Bartô o deputado Bartô fez uma audiência pública eu participei o tempo inteiro dela onde pequenos segmentos seja da comunicação da bebida artesanal reclamaram que essa tributação para eles adicional pesa muito então acho inclusive para o segundo turno nós podemos repensar uma diferenciação e na lista do que que é supérfluo o que era supérfluo em 2011 talvez agora em 2012 não seja supérfluo porque já foi incorporado principalmente aí sim dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma determinados produtos que os pobres não tinham acesso hoje tem graças aos governos do partido dos trabalhadores então esses produtos que os pobres e a classe média baixa tem acesso hoje já não são mais supérfluos então naquela lista de supérfluos a gente pode também alterar terceiro ponto que eu acho importante aqui relatar o FEM hoje não está cumprindo as suas atividades finalísticas porque principalmente aí não foi do atual governo Zema não foi a partir de 2017 principalmente e o Zema continua com o problema de fluxo de caixa o governo começou a utilizar o recurso que deveria ser utilizado nas finalidades do FEM principalmente para pagamento de pessoal de onde? da Emater da CEDESE e pagamento de transporte escolar hoje de 85 a 92 por cento do FEM é utilizado com esse tipo de despesa então hoje para falar a verdade no meu caso o que me incomoda votar é votar uma continuidade de majoração sobre produto supérfluo que seria para combater a pobreza que é utilizado no caixa único pelo governo para as despesas de pessoal então sinceramente eu não vejo defendo eu defendo o estado de bem-estar social nós temos que discutir essa questão de tributo no Brasil eu quero discutir renúncia fiscal porque que tem empresa hoje por exemplo de aluguel de veículo que tem isenções tem benefícios que o cidadão comum que paga o IPVA não tem porque que grandes grupos econômicos tem renúncia fiscal da ordem de 6 bilhões de reais anos e a gente não discute a fundo isso então eu pediria inclusive ao líder deputado Gustavo Aladares ao deputado Luiz Humberto o voto do bloco hoje está liberado agora para o segundo turno sinceramente se nós não vincularmos ou por compromisso político explícito do governador ou por emenda se for possível por exemplo hoje o piso mineiro da assistência social está em atraso é o recurso que vai para 853 municípios isso corresponde Gustavo a 10% dos 650 milhões do fundo de erradicação da miséria por exemplo se o governo assume o compromisso político que de no mínimo esse recurso vai garantir o repasse regular automático para os 853 municípios financiar as ações de assistência social eu tenho certeza que os deputados e deputadas aqui ficariam inclusive mais tranquilos confortáveis para votar esse projeto porque o problema não é votar a continuidade da majoração sinceramente olha eu tenho certeza eu falei isso na audiência com o Bartô vocês acham que se a gente liberar a tributação da Ambev ela no dia primeiro aos 10 minutos do dia primeiro de janeiro ela vai baixar o preço da cerveja não ela vai aumentar a taxa de lucro dela é isso empresário funciona assim então o problema hoje é que esse recurso que foi criado aqui no governo Anastasia do PSDB e foi continuado pelo governo Pimentel e o Zeme está continuando não é continuar essa política de tributação adicional sob supérfluo é exatamente você tributa para uma finalidade e gasta em outra o FEM tem um grupo coordenador esse grupo coordenador ele não existe na prática a Assembleia tem assento nesse grupo coordenador o grupo coordenador não funciona hoje a gente não tem controle social sobre a utilização dos recursos do FEM então eu vou aqui declarar meu voto vou votar a favor do projeto mas até o segundo turno nós queremos mecanismos de controle porque na prática o FEM hoje só tem recurso dessa tributação adicional não tem recurso próprio não tem recurso da loteria então nós precisamos assegurar que o recurso do FEM seja gasto em ações de erradicação da pobreza como previu o artigo 82 do ato das disposições transitórias da constituição de 1988 então eu queria aqui fazer essas reflexões me abstenho de fazer qualquer tipo de comentário sobre o episódio da manhã que no meu entendimento já está absolutamente superado seja dentro do plenário ou do lado de fora do plenário do lado de fora do plenário a gente tem que cuidar das nossas famílias e dos nossos afazeres muito obrigado com a palavra para encaminhar deputado Gustavo Aladares em seguida passaremos a votação eu estou eu vi só para justificar aqui eu fui foi solicitado que eu viesse aqui a primeiro começando pelo final deputado André Quintão já conversado com o secretário de planejamento senhor Otto e com o secretário da fazenda Gustavo fica o compromisso está assumido o compromisso do par do governo de pagar integralmente o piso da assistência social a todos os municípios que tem o direito de recebê-los 853 municípios do estado terão direito e receberão em dia religiosamente em dia o piso mineiro da assistência social como consequência da aprovação desse projeto e da manutenção dos aproximadamente 700 milhões de reais que ele traz ao estado anualmente então fica aqui esse compromisso já assumido do secretário de planejamento do secretário da fazenda outra questão importante para ser breve e objetivo que nós já estamos no último projeto tão importante quanto o piso mineiro da assistência social é nós conseguirmos colocar em dia salário de servidores e pagamento do 13º salário não adianta e eu apesar de respeitar opiniões divergentes não adianta querermos esconder o sol com a peneira acabamos de votar um projeto aqui mais cedo que traz ao estado coisa de 5 6 bilhões de reais para ajudar a colocar em dia o salário dos servidores e o 13º seria incoerência se nós não aprovássemos um projeto que mantém 700 milhões para o ano próximo estaríamos prejudicando os servidores e a colocação em dia dos salários e do 13º 850 me corrija o presidente da comissão de fiscalização financeira então é por esta razão que eu solicito aos nobres pares às deputadas e aos deputados que votem pela aprovação do projeto por essas razões já elencadas com o compromisso mais uma vez deputado André Quintão também da manutenção em dia do piso mineiro da assistência social muito obrigado presidente em votação o projeto salvo emenda a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação do piso mineiro do piso mineiro Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação do projeto de lei do governador do Estado, que prorroga por mais cinco anos a cobrança extra de dois pontos percentuais no ICMS que incide sobre produtos considerados supérfluos, como aparelhos celulares, bebidas alcoólicas e rações para PECs e os serviços de comunicação. Senhoras e senhores deputados, registro o voto sim do deputado... Doutor Wilson, votaram não 13 senhoras e senhores deputados, não houve voto branco, portanto, está aprovado o projeto salve emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação da emenda número 1, que tem o parecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação... Senhor presidente, em virtude da relevância do tema, eu queria pedir a leitura da emenda. A emenda já foi publicada. Deputado, nós já estamos no processo de votação. Solicito aos deputados que permaneçam mais dois ou três minutos no plenário para que possamos votar os pareceres de redação final de vários projetos. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha agora a votação de uma emenda ao projeto do governador, que prorroga por mais cinco anos a cobrança extra de dois pontos percentuais no ICMS que incide sobre produtos considerados superfluos, como aparelhos celulares, bebidas alcoólicas e rações para pets e os serviços de comunicação. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Votaram não. Registro o voto sim do Roberto Andrade, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Raul Belém, deputado Elismar Prado. Voto sim. Três votos não. Portanto, está aprovada a emenda número um. O Wilson Batista, sim. Registra meu voto sim. A emenda reduz tributação da energia fotovoltaica. Parabéns, deputado. Sim. Eu voto sim. O presidente, senhor presidente, tem como corrigir meu voto? Eu pertenço. Delegada Sheila vota sim. Rafael Martins também vota sim. Rafael Martins, sim. Meu voto é sim, senhor presidente. Meu voto é sim. Douglas Melo, sim. Portanto, está aprovada. Martins, meu voto é sim. A gente fica para mim. Mário Henrique Caixa, sim. Bartô vota sim. Bartô vota sim. Bartô, sim. Portanto, está aprovada a emenda número um. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei complementar número 10 de 2019 do governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 1110 de 2015 da deputada Rosângela Reis. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Declarar voto, senhor presidente. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Bartô. Em seguida, deputado Gil Pereira. Deputada Laura Serrano. Deputado Bosco. Declaração de voto com relação ao projeto 23, do deputado Carlos Pimenta, onde exige que sejam limitadas umas questões do que pode ser entendido como mínimo constitucional de investimento na saúde. Entendo que o projeto é muito bom, porém, a situação que Minas Gerais está hoje, catastrófica, votar a favor desse projeto hoje seria realmente inviabilizar o governo de Minas. Inviabilizar, não. Ele torna muito mais complicado o governo de Minas. Então, conversando com ele aqui nos bastidores, conversamos de uma forma de poder melhorar essa situação. Porque o projeto é bom, mas a situação não ajuda. Então, fazer de alguma forma escalonado isso daí. Então, vou entrar com emenda para poder ver se consegue escalonar o que pode ser utilizado como mínimo constitucional ou não. Obrigado. Declaração de voto, com a palavra o deputado Gil Pereira. Eu quero agradecer a condução do trabalho do presidente Augustinho Patrus, agradecer aos nossos colegas e colegas por ter aprovado a emenda 1 do 1401, que fala sobre a isenção do ICMS até 5 mega para biomassa, biogás e eólica. Nós estamos agora incentivando, como incentivamos atrás, a cadeia produtiva de energia solar fototaica. Hoje nós já temos, deputado Tadeu, mais de 1 bilhão e 800 bilhões investidos no norte de Minas, desde que o nosso projeto foi aprovado aqui nessa casa. Então, da mesma forma, está sendo isento a eólica, a biomassa e biogás para que outros investimentos possam vir e ser feitos no Estado de Minas Gerais para energias renováveis. A biomassa, nós temos mais de um milhão de hectares plantados, a eólica não iniciou o nosso Estado também, mas é uma grande perspectiva, e biogás também não começou, mas é uma grande perspectiva que nós temos deputada Laura. Então, eu quero agradecer aos colegas deputados, às colegas deputadas, por ter aprovado por unanimidade essa emenda de nossa autoria no 1014, para que todos os municípios de Minas Gerais possam ter esse benefício, gerar mais emprego, energia limpa para todos os mineiros. Muito obrigado. Parabéns, deputado Gil. Com a palavra para a declaração de voto, deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Eu quero aproveitar para declarar o meu voto em relação ao projeto 1205, que é um projeto extremamente importante, que se trata da cessão dos direitos creditórios da Codemig, mas cujo objetivo principal é poder colocar em dia o pagamento dos servidores públicos estaduais. Não só o pagamento do 13º, mas também a regularização do pagamento até o quinto dia útil dos servidores públicos estaduais, que fazem a política pública chegar na ponta e que merecem esse reconhecimento do trabalho que vem sendo feito no nosso Estado em prol da população. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos deputados, agradecer ao esforço dessa Casa, que, em conjunto com o Executivo, aprovou esse projeto que vai ser tão importante para que o governo do Estado mantenha seus compromissos de cada vez colocar as contas em dia, começando pelos servidores públicos, que são importantíssimos para a nossa população mineira, para os resultados que a gente quer atingir em termos de segurança pública, saúde e educação básica de qualidade no nosso Estado. Muito obrigada. Declaração de voto com a palavra do deputado Busco. Caro presidente, deputado Tadeu Martins, eu quero aqui também, a exemplo dos demais deputados e deputadas, fazer um manifesto aqui de satisfação, por termos dado hoje, nesta Casa, um passo importante, sobretudo com a perspectiva de colocarmos em dia os salários dos nossos servidores públicos estaduais. O governador foi muito feliz, juntamente com a sua equipe, de encontrar, de buscar esta solução através da Codemig, através dos recebíveis da Codemig, advindos do Nióbio, graças a Deus, lá da minha querida terra de Araxá. Então, Araxá, mais uma vez, se apresenta de forma positiva, apontando aí e colaborando com o governo do Estado para que realmente nós possamos eslumbrar um futuro melhor para Minas Gerais e, neste primeiro momento agora, um acerto com os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que o governo não teria outro caminho que não fosse esse, através dos recebíveis da Codemig, para realmente fazer justiça para com os servidores do Estado de Minas Gerais. Então, fico feliz de ter votado favoravelmente esse projeto e quero parabenizar aqui, não tão somente o governador do Estado, nosso governador Romeu Zema e toda a sua equipe, mas parabenizar também todos os deputados desta Casa, todas as bancadas e o faço, através do nosso presidente, Agostinho Neto, que soube conduzir da melhor forma possível para que nós pudéssemos chegarmos nesse entendimento e votar esse projeto com a maior serenidade que ele merecia. Espero que em breve estaremos aqui novamente votando em segundo turno nesse projeto para que o governo possa avançar e buscar essa solução, sobretudo, repito, para o ajuste dos salários dos servidores públicos. E fica aí o nosso abraço afetuoso em nome de todos os cidadãos araxaenses que, através da Codemig, da CBMM, da Comipa, que são as empresas que fazem toda essa operação e extração do nióbio, estarem se apresentando agora, neste momento, para trazer essa solução para o Estado. Com a palavra, o iluso deputado Dão Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Manifestar que nós tivemos, essa manhã, uma reunião muito proveitosa. Uma reunião extraordinária, convocada pelo nosso presidente, com o apoio de todos os líderes, para uma pauta importantíssima. Então, é importante que nós tivemos as galerias lotadas, a participação dos servidores, sindicatos, aguardando esse momento. E eu quero manifestar e compartilhar também deste momento importante. Em primeiro lugar, aprovando em primeiro turno esse projeto esperado por todos os servidores, do qual o governador do Estado manifesta, com certeza, o compromisso de pagamento do 13º salário este ano. Nada melhor do que, com certeza, uma proposta da qual tivemos a honra de ser na Comissão de Constituição e Justiça, o relator analisando a sua juridicidade, constitucionalidade, legalidade. Então, esse projeto chega a essa casa, com certeza, passando por todas as comissões, e também, na próxima semana, terá um novo debate para trazer o enriquecimento necessário, para que possamos votar em segundo turno. Mas também, além de tantas proposições importantes, que eu quero saudar todos os nossos companheiros, que pudemos estar aqui votando desde 10 horas da manhã, tivemos o projeto de minha autoria, a quem eu quero agradecer também o apoio maciço de todos os parlamentares, 69 votos, para aprovação do projeto, criando o fortalecimento do polo do desenvolvimento do sul de Minas. É um projeto que há muito tempo estamos trabalhando, em todo o setor de desenvolvimento de nossa região. Então, eu quero manifestar que hoje o nosso sul de Minas, com esse projeto votado em primeiro turno, tem, com certeza, um passaporte, terá um mecanismo importante para todos os setores de desenvolvimento, na agricultura, no eletroelotrônico, na agropecuária, vestuário. Então, será realmente um momento importante para todo o nosso desenvolvimento regional. E também eu quero assinalar que o nosso sul de Minas hoje está recebendo a visita do nosso vice-presidente da República, general Mourão, desde ontem conhecendo, inclusive, Itajubá, passando por Itajubá, conhecendo, inclusive, a Unifei, a Elibras, participativo em todos os segmentos. E hoje, uma conferência belíssima na Inatel, conhecendo essa universidade também, como Unifei, que são, pelo menos, as universidades de ponta do Brasil e do mundo. Isso, a palavra dele. Esteve ao lado do nosso vice-governador, nosso Paulo Branche, ao lado do secretário Bilac Pinto, e tantas outras autoridades lá em Santa Rita. Então, eu quero manifestar também, parabenizando a nossa universidade, Unifei, quero saudar também a Inatel, em recepcionar esse grande visitante, esse grande estadista, que é o general Mourão, que profundo conhecedor mesmo, de todo esse trabalho que tem desenvolvido dentro do setor do empreendedorismo para a nossa região. Então, por essas razões, eu não somente pela votação desse projeto de minha autoria, que vai garantir o desenvolvimento de nossa região, como também esse avanço importante que nós tivemos em garantir a todos os servidores do décimo terceiro e também colocar seus salários em dias. Quero parabenizar também o nosso presidente Agostinho Patrus, que, com certeza, com a sua habilidade, com a sua credibilidade perante todos os parlamentares, conseguiu fazer uma pauta importantíssima e que, dentro de poucos dias, também, votaremos em segundo turno, tornando, com certeza, a norma legal e eficaz para a garantia de todos os direitos. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, deputado Dalma. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada, e para especial, também de amanhã, às 20 horas, destinada a comemorar os 40 anos da Igreja Adventista do sétimo dia central de Belo Horizonte. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas.